Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal E hoje a gente vai vir aqui, gente, com resenha Mas antes de começar o vídeo, gente, deixa um joinha, se inscreva no meu canal Ativa o sininho pra você estar recebendo de primeira mão Então, gente, vamos lá com uma resenha Eu vou fazer uma resenha pra vocês, gente, de um perfume da L'Acqua de Fiori Que é esse daqui Ele é o piercing, gente Quem já ouviu falar sobre o piercing? Ou quem já usou o piercing? Se alguém de vocês já usou, deixa aí no comentário, gente Porque eu acho que muita gente já usou esse perfume Esse perfume, gente, eu conheci ele quando eu tinha basicamente 13 anos Na época da escola, uma amiga minha usava muito E eu gostei muito desse perfume Desde aquela época eu não parei mais de usar, gente Já faz um bom tempinho, porque hoje eu já tô meio mais velhinha, né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho dele pra vocês Esse aqui é o frasco dele Essa aqui é a caixinha que vem Olha que belezinha a embalagem E esse daqui, gente, é o frasco do perfume, né? O perfume com esse frasco Eu achei muito bonito esse frasco Esse é o piercing Assim, ela, gente Então, gente, ele vem com esse detalhinho aqui, ó É uma imitação de um piercing Igual aqueles piercing que você usa na sobrancelha, sabe? Ele vem encaixadinho aqui em cima Vou tirar aqui pra gente ver, ó Ele é assim O cheiro dele é um cheiro meio de Chocolate Amadeirado Mais ou menos isso, tá, gente? É um cheiro muito gostoso aí Pra jovens, né? Essas meninadas Vai gostar muito desse perfume aqui, viu, gente? Porque ele é muito gostosinho Principalmente pra gente sair de noite Nas baladas É um perfume muito bom Pra ir pra escola, pra faculdade Muito gostoso, viu, gente? E é um perfume que faz tempo que tá no mercado, gente E a Láqua de Fiori Eles fazem bastante perfume gostoso E um deles que eu não deixo de usar Que tem aqui em casa É esse perfume aqui, gente Eu tenho ele sempre aqui comigo Já desde os meus 14 anos Porque eu gosto muito desse perfume Então eu paguei nele, gente Na época que eu comprei ele Olha que vocês veem Eu tenho até dó de usar Ele tá cheinho, ó Na época que eu comprei ele Faz um ano atrás Que eu comprei Eu paguei nele R$120 Eu acho que basicamente É isso o valor dele hoje no mercado É bom consultar uma revendedora Ou pesquisar na internet Mas é basicamente isso Mas vale a pena, gente Porque o perfume é maravilhoso O cheiro é maravilhoso Vocês vão gostar O cheiro é muito gostoso mesmo Então é isso, gente Olha que maravilha de cheiro é isso, gente Ele é adocicado, tá, gente? Ele tem o... Ele lembra o Angel Aquele perfume importado Angel Ele lembra muito esse perfume, viu, gente? Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, gente Muitos beijos E até o próximo vídeo Tchau!